Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui mais uma vez para apresentar o curso de pintura de paredes e pintura em gesso. Para você que ainda não conhece, são quase 8 horas de curso, 31 vídeos-aula abordando todas as situações possíveis de aplicação de tintas em rebocos novos, a repintura e também o gesso e o gesso acartonado. Ou seja, situações que você pintor, que você encontra no dia a dia lá do seu trabalho. Aqueles rebocos esfarelando, rebocos com microfissuras. Como proceder? Fundo preparador, selador, tintas foscas, tintas acetinadas, qual tem maior cobertura? O que é tinta da linha premium, tinta da linha standard, tintas emborrachadas, que situação que eu uso tintas emborrachadas? Como proceder em relação a massa corrida? Aplico fundo? Não aplico fundo? Ou seja, tudo o que você imaginar sobre a pintura nova, repintura e também no gesso. Convido você, pintor mais experiente, menos experiente, você que quer realizar a sua pintura de final de semana para apresentar e conhecer esse curso completo, que eu tenho certeza que será muito útil para você. Visite a página de vendas e conheça todas as informações e o que o curso contempla para você, que eu tenho certeza que será muito útil. Ok? Um abraço e até mais!